De Brasília, estou indo para Blumenau para falar de um projeto que está tramitando em Brasília, mas que pode afetar o setor de turismo aqui do nosso estado. Cláudia Pleite tem mais detalhes sobre esse assunto e divide as informações com a gente. Fala, Cláudia Pleite. Exatamente, Márcia. Olha, esse projeto de lei que está aguardando a votação no Senado Federal, ele prevê o repasse de 5% das contribuições pagas pelas empresas do setor terciário para a Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo. Mas os representantes do SESC e do SENAC de todo o país, inclusive aqui de Santa Catarina, afirmam que sem esses recursos, o sistema de todo o país pode sofrer cortes e redução nos serviços oferecidos. De acordo com o presidente da Fecomércio, o Hélio Dagnoni, a medida pode causar o fechamento de mais de 100 unidades no Brasil, reduzir atendimentos gratuitos e enxugar o quadro funcional. Vamos assistir. A PLV 1147 tem dentro dela dois artigos, que é o artigo 11 e 12, onde retira do SESC e do SENAC 5% da sua compulsória. Hoje o SESC, o SENAC e Santa Catarina são 5.800 funcionários. Nós temos diversos cursos. A gente começa desde as creches, ensino fundamental, ensino básico, tecnológico, tem as academias, restaurantes, nós temos também o receptivo do turismo todo de Santa Catarina. São diversas áreas que o nosso portfólio é muito grande. Então, nós temos uns investimentos muito grandes para Santa Catarina, inclusive de levar hoje um hotel escola para Santa Catarina, onde todo esse projeto possa, sim, ficar prejudicado. Olha, os impactos ainda estão sendo levantados por essas instituições, mas de acordo com eles, caso esse projeto de lei seja aprovado no Senado Federal, então vão ter mudanças, vai ter mudanças em Santa Catarina, em todo o país, nas instituições SESC, SENAC, nesses serviços que são oferecidos à população. Eu volto contigo, Márcia. Um assunto polêmico já provocou até algumas manifestações, por isso, claro, a gente segue acompanhando. Obrigada, Cláudia Plete, pela participação. Uma boa noite para você.